Olá, pessoas! Como vocês estão? No vídeo de hoje temos piscina e organizando as coisas e muitas coisas novas. Se você não me conhece, meu nome é Ana, eu moro aqui na Espanha, sou brasileira casada com o espanhol Anger e eu mostro a nossa vida aqui pra vocês. E aí que você cai, hein? Olha, eu acho que tem que abrir isso aí, não? Tem que abrir isso, não, Anger? Pra sair água. Se alguém cair, maravilhoso. Que não seja ele, óbvio. Anger, tá molhando a gente, amigo meu. Maninha, água! Maninha! Mira, tem água! Eu tinha colocado Cândida na piscina pra limpar. Ó, aonde o Alie tava com a mão aí, na borda tá sujo. Limpa, Anger. Anger? Na piscina. E já estamos lavando. Aí, ó, na borda, em cima, tá vendo? Olha só o que está. Vamos comprar. Vamos comprar isso daqui pra colocar pra não furar. Que, na verdade, eu achava que era maior, mas tudo bem. Não é tão grande quanto eu imaginei. Cuidado, cuidado! Precisava ser um pouquinho maior. Ale, fecha a água. Que? Ah, você vai filmar? Ah, você vai filmar? Vale. Então, o que? Ale? Ai, eu queria... Boieiro! Ó! Filma ali, papai. Aqui é a cenoura. Mas tira o dedo da frente, né? Ó. Ai. Pera, deixa eu ver o que você vê aí. Ai, muito bem. Mãe, você está ali! Ai, ele tá inflando! Muito bem. Agora sim. Tem um nó aí, ó. Sim, reabriu bem. Eu tô filmando que ainda alguém vai ter um showzinho pra me deixar aqui no vídeo gravado. Eu vou continuar gravando. Eu vou continuar gravando. Pera, tu que assi. Que isso? Eles montaram a piscina pra colocar um barco dentro da piscina. Ó. Ó. Lá vem ele. Mostra os detalhes. Gente, vocês conhecem algum louco do... Como chama isso? Um barco Playmobil. Playmobil? Aí, piazas partidas. Aqui, hibridas. E... Tudo bem. Como novo. Como novo. Cici. Eles estavam reformando os dois. Segunda generação que disfruta deste gran barco. Segunda não. Já terceira. Porque o Alexandre também já julgou com esse barco. Terceira já. Que era dele, de pequeno. Digo pra vocês sempre. Ele tem trocentas mil coisas dele de pequeno. Agora nós estamos tentando... Isso daqui. Que é a bomba pra... Como chama isso? É... Depuradora. Depuradora. Depuradora é a bomba da piscina. Que é uma mini piscina, né? Mini não. Porque são mil litros. Não é mini. E a outra vez que a gente montou uma vez lá na outra casa. A gente deixou a água e a piscina virou um lodo. E eu achei que não precisava nada disso. Mas precisa. Sinto informar, mas precisa. E não parece grande. Mas é grande. Tem mil litros. Então nós compramos a... Doura, né? Que é isso aqui. Isso vai aqui? Sim, isso vai aí. É... Aqui fazendo o truco da marquiva. É. MacGyver. MacGyver. E o cloro. Que são uma... Como uns comprimidos. De cloro. E esses três filtros. Já se precisar pra trocar. E aí você que vai ver. Agora quantas vezes tem que fazer. Eu vi que a pessoa falou que faz uma vez na semana só. Parece. Ou toda noite. Numa coisa certa. Não, 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 hombre. Tá, uma vez no verão. Ai, senhor amado. Ó, eu já falei que ele vai cair dentro da piscina daqui a pouco. Que ele tá apoiando ali como se fosse... Sabe? Olha. O que você tá fazendo? Hã? Oi, o Ale. Oi, o Ale. O Ale tá ali sentado com o celular dele. Vendo o Paco. Ai, aqui. Olha como está. Hoje já tá sol. Hoje já tá praia. Hoje tá lindo o dia. O verão começou ontem, dia 20. O que? Não. Tá falando que eu vou deixar ir. E agora se rola ou não rola. O que que tá roto? Tem nada roto aí. Meu pai. Vamos ver. Vocês conhecem o Chaves e o Guico? É igualzinho. Ó. Ó. Vamos ver. O que que o Chaves vai fazer? O Cloro você colocou? O Cloro você colocou? A linha tá bem tornada com o Cloro. A cara dele. A cara dele. Quando ele não sabe se a coisa tá certa. É tão bom, Viola. Então você tem que pôr na água, né? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver.